Ai, ai, desde aquele dia que eu vi o Esther Bala, que disse que vai encontrar aqui a mãe, não para a gente brincar. Preciso pegar informações. Hum, interessante. Meu pai ainda nem sabe que eu sei errar a conta dele, sim, sabe, daqui. Tá, mas eu comprei de Lurinho, ó. Pronto, já sei. Já entrar aqui, ó. Google Class. Isso, eu sei. Ah não, não, para entrar no Google Class. É, tá, eu preciso pegar informações. Deixa eu ver aqui, câmera de segurança. Pronto, cadê? Agora é só ir. Vou ver o Esther Bala, que ele tá faltando, agora. Ok, é de noite. O Mr. Bala Ele acabou Tch, tch, tch Tch, tch, tch Pessoal Me ajude Eu acabei de ver o Mr. Bala amanhã Ele vai estar com um amiguinho Deixa eu pegar em forma seis e nove Esse amiguinho Tem dez anos E ele O nome dele é Kids Kids Kitsutoroni Cara Kitsutoroni Pessoal lançou um novo Agora personagem na nossa série Caramba Ai ai Vou ter que deixar para amanhã Será? Não Deixa eu pegar informações dele Caraca O Mr. Bala Ele acabou a galera Ele não vai estar com uma pessoa Ele está dizendo aqui Eu vou desafiar o Miguel para poder jogar um videogame comigo Tudo bem Mr. Bala Mas qual é o plano? Então Então Kitsutoroni Hoje Hoje eu vou falar finalmente Meu grande plano Vocês viram? Deixa eu ver aqui Tem mais vídeo É Mr. Bala Digamos que Digamos que Digamos que isso daí É um pouco Difícil de se fazer Como você vai desafiar Ele? Ele é o melhor game Ele está entre os Dos dois Games melhores Do mundo Fique quieto Não é Da sua conta O que importa É que Amanhã Mesmo Eu vou desafiar Ele Em uma partida De video game Então Se ele Está vendo agora Miguel Se aguarde Que amanhã O melhor game De meia tigela É o seu filho Wahaha Hahahaha Verdade Eu sou O Kitsutoroni Eu sou o meu avô aqui E você vai ver Pessoal de casa Se ele Acabou de sair Não Fiquem Contando Nada Pra eles No WhatsApp Eu não saí não querido Pois eu vi Que o negócio É Que o negócio É brabo Gente Desculpa Hoje Não foi um dia Da guerra Que a gente Acaba lutando Eu acho que Vai ter que deixar Pra parte 4 Logo assim Então deixa Record De like Porque Hoje Como eu não pôs aqui Fazer muito barulho Por que Por causa Que né Olha Noite Noite Aqui Claro Amanhã eu tenho aula Gente Pra vocês repararem Meu olho está até vermelho Né Então assim né galerinha Ó Já tem a minha árvore de natal Então deixa O like Quem será que vem vencer Esterbala Gente Acabou de lançar Um novo Menininho De minha tigela Gente Ele é criança Que deve ser o filho dele Isso Será revelado Pra você Na parte 3 Aguarde Até o final